Olá, terceiro ano, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma manhã, juntinhos, para quê? Para estudar matemática. Que bom que vocês estão aí, que eu posso contar com a presença de vocês. Fico muito feliz por isso e pela dedicação de cada um, tá certo? Bom, crianças, nós vamos fazer uma avaliação daqui a alguns dias. A coordenadora e a editora vão entrar em contato com vocês. E o que vai cair nessa avaliaçãozinha? Vai cair o que a gente viu, como eu falei, na última aula de matemática do mês de junho. Lembra? Bom, então vai cair o que é o sistema decimal de numeração, que é exatamente a unidade 2 por completo, tá bom? Toda essa parte do sistema de numeração, tá? Bom, os números no dia a dia, né? O sistema de numeração decimal, no caso, é, os símbolos indoarábicos ou algarismo, como nós chamamos, que são o quê? Todos os números naturais. Quais são os números naturais? São aqueles, né? Contados de zero, né? Infinitamente, que nós contamos. Então, tudo são números naturais. Então, a partir do zero até o número nove, nós podemos formar qualquer número, certo? Um valor infinito, certo? Ok? Bom, então, sabendo disso, eu vou cobrar na prova o quê? A escrita de algum número, né? Pelo menos de um a cem. Aí conheça os números, a escrita de um a cem, tá bom? Os números no nosso dia a dia, que foi visto, né? Que vem o quê? Que vem em, óbvio, tudo, quase tudo, vem os números, os números, né? Por exemplo, uma barra de chocolate, vem os quadradinhos, você pode ter que contar os quadradinhos, quantas barras vêm, né? Quando se fala na validade do produto, né? Lá, da barra de chocolate. Então, temos o peso. Então, tudo tem o quê? Tem número. Depois a gente viu, né? A formação dos grupos de dez em dez, que a gente viu o quê? A primeira ordem, a segunda, a terceira até a quarta ordem. A primeira ordem é o quê? É a unidade. A segunda ordem é a dezena. A terceira ordem é a centena. E a quarta ordem é a unidade de milhar, que é mil. Certo? Então, na primeira ordem, as unidades é de quê? De um a nove. As dezenas é de dez em dez. Então, se conta, né? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, até chegar em noventa. É dezenas. Quando nós chegamos do cem até o novecento, nós temos aqui as centenas. E de mil, nós chegamos o quê? A unidade de milhar. Mil, tá? Bom, o que nós fizemos tudo isso, né? As unidades de milhar, unidade, dezena, centena. Fizemos o quê? As decomposições, né? Mostrando o quê? As barrinhas. Lembraram? Muito bem. E vimos também o quê? No caso, além das unidades dezenas e centenas, a gente viu também o sucessor e o antecessor dos números naturais, né? Quem lembra? Foi o que a gente viu. Além das escritas dos números, né? A gente viu também. Bom, então lembrando, o antecessor é o que vem antes, o sucessor é o que vem depois. Por exemplo, se eu tenho o número 15, então no número 15, o seu antecessor é o quê? 14. E o seu sucessor é o? 16. Então, o antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois, tá bom? Tá bom? Certo? Bom, então é isso que vai cair na provinha de vocês, tá? Espero que vocês acertem tudo, né? Eu vi que nas atividades vocês se empenharam bastante, responderam todas as atividades, participaram com muito empenho. Então, eu acredito na capacidade de cada um, tá bom? Bom, então vamos lá a correção da nossa atividadezinha de hoje. No terceiro ano, vamos agora iniciar a nossa correçãozinha, tá? Da atividade passada, que está na página 60, que eu pedi para fazer a 60 e a 61, tá bom? Nós falamos na aula passada, né? Então, aqui nós temos a primeira, você tem mais ou menos de um metro de altura. Isso é uma resposta pessoal. Vocês vão ver com a mamãe e com o papai e ver quantos metros, qual é a sua altura, tá? A dois, a porta de entrada de onde você mora, tem mais ou menos de um metro de largura? Também é uma resposta que vocês vão conferir com a mãe de vocês, tá? A terceira, é hora de estimar comprimentos. Letra A, qual é o metro a largura da sala, em metro a largura da sala de aula? Bom, aí é uma estimativa, né? O que é que vocês colocaram? Tá mais ou menos, de quantos metros? De 5 a 6 metros, não é isso? Bem, usando o instrumento de medida mais adequado, como a trena ou o metro articulado, com a ajuda do professor nessa largura da sua sala de aula, você fez uma estimativa próxima da medida obtida? Bom, essa questão é algo que a gente não pode fazer, né? Nós vamos continuar ainda com a suposição, tá bom? Quarta, Juca andou 335 metros, enquanto Zico andou 353 metros. Qual dele percorreu a maior distância? Foi Juca ou foi Zico? Zico, não é isso? Ainda na quarta questão, explique a um colega como você pensou para chegar a essa resposta. Bom, isso aí é algo que está bem claro, né? 335 metros é bem menor do que 353 metros, tá? Então, a resposta possível seria o quê? 353 metros é mais do que 335, certo? A quinta questão. Leia a dica de Caio e dê o comprimento de cada caneta. Então, vamos lá. A dica que o Caio deu. Veja como você pode usar uma régua alinhando o tracinho que marca o zero em uma das extremidades do objeto do qual você quer medir o comprimento. Bom, então, observando aí, né? O que nós temos lá? Isso é a letra A. Então, qual é o tamanho? Olha só, conta a partir do zero até chegar no número que ele parou. Então, no quadro tem o quê? 8 centímetros. Na letra B, a caneta. Vamos lá, a próxima caneta. Olha, do zero parou aonde? No 10. Então, tem o quê? 10 centímetros. Certo? Bom, então, vamos lá para o outro lado. Continuando, página 61, para a questão de número 6, que diz o seguinte. Use uma régua graduada e dê o comprimento de cada linha. Bom, eu acho que vocês, cada um, tem uma réguazinha em casa, né? Muito bem. Então, aí, na letra A, deu o quê? 9 centímetros. Na letra B, 50 milímetros, tá? Não é em centímetro, é milímetro, tá? Na letra C, 7 centímetros. Na letra D, 3 centímetros. E na letra E, também é em milímetro. Bom, gente, olha só. Se é em milímetro, aqueles risquinhos menores. Por exemplo, a cada 10 milímetro, corresponde a 1 centímetro. Então, aí, no caso, deu o quê? Você mediu, encontrou 4 centímetros, que contando cada pedacinho daqueles, menor do que o centímetro, que é o milímetro. Então, você contou o quê? 40 risquinhos, né? Bom, que foi a mesma coisa da letra B. Foi o quê? Deu 5 centímetros, né? 50 milímetros, corresponde a 5 centímetros. Quantas vezes a linha preta cabe inteira na linha vermelha? Bom, então, também a gente vai usar o quê? O fazer uso da régua, que deu o quê? 3 vezes. Sétima, use uma régua graduada e dê a medida aproximada do comprimento de cada um dos animais representados abaixo. Então, nós temos uma minhoca. A minhoca está aproximadamente o quê? 90 milímetros, ou seja, 9 centímetros. A outra, né, é a lagartixa, no caso aí, né? Ok? Então, a lagartixa está aproximadamente 8 centímetros. Antônia reutiliza retalhos de tecido para fazer lenços. Para cada lenço, ela precisa de um retalho com 10 centímetros de largura e 21 centímetros de comprimento. Observe o retalho de tecido apresentado abaixo e faça o que se pede. Então, na letra A, o que se diz, ó? Use uma régua graduada e meça a largura e comprimento de retalho acima. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Comprimento e assim a largura, tá? Então, vamos lá. A largura foi de quê? De 4 centímetros, ó. Desse ponto até esse outro, 4 centímetros. Que é a largura. E o comprimento é desse ponto até o final. Que é o comprimento que deu, no caso, 16 centímetros, tá? Letra B. A partir das medidas feitas no item anterior, responda. Antônia consegue fazer um lenço com esse retalho? Justifique sua resposta. Bom, não, né? É uma resposta sugerida aqui do autor. Pois as medidas de retalho são menores do que ela precisa para fazer o lenço. É isso? Bom, lá em cima ela disse que era o quê? 10 centímetros de largura e 21 de comprimento. Aqui só tem 16 de comprimento e só tem 4 de largura. Então, não dá. A resposta é não. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, parabéns pelos esforços dos que fizeram corretamente. Então, vamos continuar com o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá para mais, né? Falar sobre mais uma medidas e grandezas. Nós temos aqui medindo massas. Bom, então, ele começa dizendo. O instrumento usado para medir a massa de um corpo é a balança. Observe alguns tipos de balança. Então, aqui nós temos três tipos de balança, né? A balança digital, a balança com dois pratos e a balança de consultório médico. Bom, eu acredito que vocês já tenham visto uma delas em algum lugar. Com certeza, tá? Bom, então, lembrando, quando a gente diz assim, a massa, fala sobre a massa. Nós estamos falando sobre o quê? O peso. Qual é o peso de determinado objeto, determinada coisa? Qual é o peso, certo? Bom, então, aí nós temos uma atividade para que a gente possa memorizar. Então, o que diz o seguinte? Primeira, responda sim ou não. Você pode usar uma balança para medir. Então, quando é que nós podemos usar uma balança? Eu vou só ler o questionário, não vou mostrar a resposta, tá? Só ler para que vocês possam estar refletindo em casa e botar sim ou não. Então, tem assim, na letra A, uma quantidade de queijo, se usa a balança? B, a quantidade de tomates para fazer uma salada? C, a largura de um livro? D, a massa de um pacote de arroz? Bom, então, observe aí e veja quem você pode colocar sim ou não. A segunda questão. Para equilibrar duas balanças, Silvio usou pacotes com feijões. Veja a quantidade de feijões com que ele precisou colocar nos potes. Em cada caso. Então, temos o caso 1 e o caso 2. Qual objeto tenha maior massa? Ou seja, maior peso, né? No caso, mais volume. A lata de azeite ou vaso com flores? Então, observe aí, tá? Bom, então, eu quero que vocês respondam essa página 62. Vamos lá para a página 63. Então, aqui na página 63, nós vamos falar sobre o quê? Quilograma, que nós falamos como quilo. O grama e o miligrama. Lembrando assim como nós falamos lá, né? O metro, o centímetro e o milímetro. Então, aqui nós vamos do mesmo jeito, tá? Então, aqui. Entre as unidades de medida usadas para expressar a massa de um corpo estão o quilograma, cujo símbolo é KG. Observe, crianças, que aí o quilo é com o quê, não é isso? Mas o seu símbolo é com o K, tá certo? O grama, cujo símbolo é o G e o miligrama, cujo símbolo é o MG. Bom, o que que ele fala sobre o quilograma? Que é uma unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou de uma mala, por exemplo. Então, quando as pessoas vão te perguntar, qual é o seu peso, né? Qual é a sua massa corporal? Que nós falamos qual é o peso. Aí você vai dizer, ah, eu peso 10 quilos, peso 15 quilos, 20 quilos, 100 quilos. Certo? Bom, aí temos o grama, que é a unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja ou de uma caneta. Certo? Bom, então, ah, grama é para coisas menores, ok? Tem coisas, as pessoas se usam de uma pessoa, algo que é grande se usa o quilo. Mas as frutas, coisas menores, se usa grama. Já para expressar, por exemplo, a dose de um remédio, é muito comum, no caso, é comum usar o miligrama como unidade de medida. Bom, o miligrama é para quantidades mínimas, que nem um comprimido, que é tão pequeno. Então, nós vamos, no caso, usar o miligrama, que é menos do que a grama. Então, ó, primeiro, miligrama, que é menor, grama, que é coisas maiores um pouquinho, e o quilograma para coisas grandes, tá? Bom, também eu quero que vocês respondam essa página 63, tá certo? Que são, no caso, duas questõezinhas, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, para a gente conferir essa atividade, tá certo? Bom, então, beijão no coração de todos. 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 Obrigado.